Brissinho Vai, vai, acontece com a bala laica Alô, Klebinho C10 O que é com a bala laica? Vai, vai, acontece com a bala laica Vai, 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 vai Estourou, tá ligado, é? Então, vai, tem caralho O que é com a bala laica? Vai, vai, acontece com a bala laica? Vai, vai, vai O que é com a bala laica? Vai, vai, vai Vai Brissinho Brissinho Isso é pancadejo, fenômeno dos paredões Original é nós Aqui, ó Vou embrasar Hoje vou embrasar amanhã Vou embrasar todo mundo Com a bebida bala laica Vou embrasar Hoje vou embrasar amanhã Vou embrasar todo mundo Com a bebida bala laica Vai, vai, acontece com a bala laica Vai, vai O que é com a bala laica? Vai, vai O que é com a bala laica? Vai, vai O que é com a bala laica? Vai, vai Repertório novo Repertório novo da Pogadation É, tá batendo Vai, vai O que é com a bala laica? Vai, vai Vou embrasar, hoje vou, embrasar amanhã Vou embrasar todo mundo com a bebida balalaica Vou embrasar, hoje vou, embrasar amanhã Vou embrasar todo mundo com a bebida balalaica O teste com a balalaica Juazeiro e peso tá fazendo O que com a balalaica O teste não vai Eu disse, teste, o teste, o teste com a balalaica O que com a balalaica Alô, Clébio, C3 O teste com a balalaica Vizinho, ó, ó Isso é Punk Nation Repertório novo É o fenômeno dos paredões Ao vivo tá batendo certo, viu? Avisa que o verão que vai chegar quente é nóis Alô, Juazeiro Chegou o fenômeno dos paredões, tá ligado? Quem sabe canta, quem sabe canta, como é que é, como é que é? Se a mãe dela quer que ela vá estudar, mas essa danada só fica na rua Se joga no vale, só pensa em dançar Eita que mina maluca Mas aí, postou, Juazeiro Quando a gente fica no vale Nós tem que pagar uma dose pra elas, né? Alô, Clébio, C10 Nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão Desce tequila Que porra é essa? Desce tequila pra ela, ela desce popô no chão Combinação perfeita, só tequila com limão Nortece, Nortece, Nortece Nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão Nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão Olha a sequência, mulheres, como é que é, como é que é? Olha a sequência de bunda mexendo Mexendo Isso, não tem isso mesmo Nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão Nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão Combinação perfeita, só tequila com limão Sequência de bunda mexendo Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Nortece tequila, tá batendo, vai juazeiro Vai juazeiro, vai juazeiro Desce, desce Nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão Combinação perfeita, só tequila com limão Chegou o fenômeno dos paredões, tá ligado? Tá ligado? Avisa que o verão que vai chegar quente é nóis O fenômeno dos paredões, como é que é? Que a mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga no vale, só pensa em dançar Eita que mina maluca Mas aí postou Quando a gente fica no vale Nós tem que pagar uma dose, né? Quem sabe canta, quem sabe canta Vai! Nortece tequila pra ela, ela desce popô Desce novinha, desce novinha, desce novinha Nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão Combinação perfeita, só tequila com limão Nortece, ô, Nortece Nortece, ô, Nortece É, juazeiro e peso tá fazendo Alô, Clabinho, C3 Lá desce popô no chão Prepara, mulher, prepara pra fazer sequência Vai! Olha a sentença de pão tá mexendo Ó, que coisa maravilhosa Cê papai não aguenta Nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão Nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão Nortece tequila pra ela, ela desce popô no chão Combinação perfeita, só tequila com limão Brice e o récord, dois récord, tem a canção Nortece é punk, aqueja o fenômeno dos paletões, tá ligado? Original é nóis Bricinho Aquecendo, vai aquecendo Mas aquecendo é o pique novo, vai Aquecendo, aquecendo, vai aquecendo Que é o pique novo, vai No espaço pequeno, no escurinho do quarto Que dá pra mim ficar de pé Dá pra tu ficar de quarto Espaço pequeno, no escurinho do quarto Que dá pra mim ficar... Alô, Clabinho, C3 Olha tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, tu senta, vai Olha tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, vai bruxinho, vai bruxinho, vai Olha tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, tá batendo, tá batendo Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho No espaço pequeno, no escurinho do quarto Que dá pra mim ficar de pé, dá pra tu ficar de cá Meu espaço pequeno, é, no escurinho do quarto Que dá pra mim ficar de pé Vá mulheres Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Isso meu amor, eu tô só te observando daqui Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, tu senta, pegou fogo isso aqui Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Baixinho, 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 baixinho Atenção produção, filme isso aqui por favor Filme isso aqui por favor Filme essa novinha aqui, filme essa novinha aqui É, é, no espaço pequeno, no escurinho do quarto Que dá pra mim ficar Que é isso, mãe? No espaço pequeno Tem caramba Alô, Clebinho C10 Preparou, preparou? Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, tu senta, 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 senta Tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Tu senta, aí eu fico louco É assim você, assim você mata Pra caralho, tu senta, tu senta, tu senta pra caralho Eu acaldejo o fenômeno dos paredões O original é nóis Mais um aqui é o sucesso do nosso CD Atenção, Juazeiro, atenção, Juazeiro Vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta É o fenômeno dos paredões, tá ligado? Como é que é? Como é que é? Vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta Vamos ensinar um inglês pra pepeca analfabeta Vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta Vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta Versão brasileira, Hebert Richard Eu disse open, open, open Teteca, tá fervendo, tá fervendo jazeiro Eu disse open, open, open Teteca, open, open, vai, vai, vai Eu disse open, open, open Teteca, vai descendo, vai abrindo as perninhas, vai Isso mesmo, novinha, eu disse open, open, open Teteca Open, open, open Teteca, alô Clébio C3 Vamos ensinar a língua pra pepeca analfabeta Vamos ensinar, isso mesmo, novinha, eu vou ensinar Olha, vamos ensinar a língua pra pepeca analfabeta Vamos ensinar inglês pra pepeca analfabeta Versão brasileira, Herbert Richard Eu disse open, open, open Teteca, tá batendo, tá batendo, isso é franca, deixa o fenômeno Eu disse open, open, open Teteca, eu disse open, open, Open Teteca, vai 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 Eu disse open, open, open Teteca, open, open, O queens, teteca 1, 2, 3, sentando, 1, 2, 3, sentando Tá gostoso demais, isso aqui hoje é jazeiro 1, 2, 3, sentando, 1, 2, 3, sentando 1, 2, 3, sentando, vamos ensinar, vamos ensinar Olha, vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta Vamos ensinar inglês pra pepeca analfabeta Vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta Vamos ensinar uma língua pra pepeca analfabeta Open, 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 deteca Open, tô ficando louquinho, tô suando frio aqui, ó Eu disse open, 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 deteca Open, open, vai, 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 vai Eu disse open, 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 deteca Original é nóis, nem ninguém não, tá ligado? Isso é banca, deixa o fenômeno dos paredões Alô, Cladinho C10 E caramba Avisa que o verão que vai chegar quente é nóis Brissinho Repertório novo da Pancadation O fenômeno dos paredões Original é nóis, tá ligado, né? Aqui, ó Ela bebe catuaba Ela bebe balalaica Fica toda orizada Não para, não para, não para Ela bebe catuaba Ela bebe balalaica Fica toda orizada Não para, não para, não para Mas escuta bem o que eu vou te falar Escuta bem o que eu vou te falar Quica, quica no calcanhar Quica, quica no calcanhar Repertório novo da Pancadation Quica, quica no calcanhar Quica, quica no calcanhar Quica, quica no calcanhar Mas ela bebe catuaba Ela bebe balalaica, fica toda orizada, não para, não para, não para Ela bebe catuaba, ela bebe balalaica, fica toda orizada, não para, não para, não para Mas escuta bem o que eu vou te falar, escuta bem o que eu vou te falar Kika Kika no calcanhar, Kika Kika no calcanhar, Kika Kika no calcanhar Alô Clebino C10 Kika Kika no calcanhar, Kika Kika no calcanhar, Kika Kika no calcanhar Ela bebe catuaba, ela bebe balalaica Fica toda orizada, não para, não para, não para Mas ela bebe catuaba, ela bebe balalaica Fica toda orizada, não para, não para, não para Mas escuta bem o que eu vou te falar, escuta bem o que eu vou te falar Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar As mulheres tão fazendo, vai juazeiro, ó Mas fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar Ficinho, ó Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar Fica, fica no calcanhar, ó, ó Fica, fica no calcanhar, fica, fica no calcanhar Vai brisinho Essa tá estourada, essa tá estourada com a punk adeixão Eu quero o Juazeiro cantando comigo agora, tá certo? É a punk adeixão, fenômeno dos paredões Mais um novinho, mais de novinho Mais um novinho, só tem nome Qual que é o cara, e qual que é o cara que te come Ou qual que é o cara, ou qual que é o cara que te come Ô mão no joelho e para Senta no pau de quebrada, ó Mão no joelho e para Ô senta no pau de quebrada Ô mão no joelho e estourou Eu disse mão no joelho e para Ô senta no pau de quebrada Ô mão no joelho e pedi pra parar Novinha, você tá maravilhosa fazendo isso, viu? Brissinho, você tá vendo isso, Brissinho? Você tá vendo isso, Brissinho? É a minha contagem Eu disse um, dois Vai novinhas, faz Ô mão no joelho e para Ô senta no pau e estourou, Brissinho Original é nóis, tá ligado, né? Alô, Gabi, você tem isso? Ô senta no pau de quebrada Ô mão no joelho e para Ô senta no pau, vai, vai, vai Mão no joelho e para Vai, 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 vai Eu disse mão no joelho e para Ô senta no pau de quebrada Põe cadê o fenômeno dos paredões? Ih, caramba Eu tô em Juazeiro Eu tô em Juazeiro Eu tô em Juazeiro Mas ô novinho Ô de novinho Só tem nome Ô novinho E de novinho Só tem nome Qual que é o cara? Ô qual que é o cara que te come? Qual que é o cara? Qual que é o cara, novinho? Mão no joelho e para Senta no pau de quebrada Mão no joelho e para Ô senta no pau de quebrada Mão no joelho e para Ô senta no pau de quebrada Ô mão no joelho e para Ô senta no pau de quebrada Ô mão no joelho e para Ô senta no pau de quebrada Vai, ô mão no joelho e para Ao vivo é mais gostoso Ainda bate mais certo É, ó, ó Eu disse mão no joelho e para, tô sentando a pau de quebrada Tô mão no joelho e para, tô sentando a pau de quebrada Avisa que o verão que vai chegar quente é nóis Pancadeja o fenômeno dos paredões Original é nóis, tá ligado né? Brucinho Tira o pé do chão, tira o pé do chão, vai, 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 vai Eu tô enjoazendo, ó, tô enjoazendo, ó Atenção mulheres Quica novinha, senta malvada, rebolando a raba dando bumbum dada Senta novinha, ô quica malvada, ô rebolando a raba dando bumbum dada Novinha tarada tá toda abusada, sentando e gemendo no colo do pai Ocai, 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 ocai Que que é isso mulher? Ocai, 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 ocai Joga pro tanque e não vai Vem vir na poltranca e toma, e toma, e toma Vem vir na poltranca e toma, e toma, que coisa maravilhosa Vem vir na poltranca e toma, e toma, e toma O pinam pro tronco e toma, 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 toma Isso é branca, deixa o fenômeno dos paredões Original é nóis, pode copiar, mas o original é nóis Tá ligado, né? Tá ligado, né? Ô, senta novinha, ô, quica malvada Ô, rebolando, arrabatando, pum, pum, dada Senta novinha, quica malvada Rebolando, arrabatando, pum, pum, dada Novinha tarada, tá toda abusada Sentando em gemendo no colo do pai Cai, ô, cai, ô, cai Cê tá tarada hoje, não tá, mãe? Tô percebendo isso Joga pro tronco e não vai Empina pro tronco e toma, e toma, e toma Empina pro tronco e toma, 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 toma Empina pro tronco e toma, e toma, e toma Empina pro tronco e toma, 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 toma Vai, empina pro tronco e toma Vejo meus amores, vejo Obrigado pelo carinho Vai Vem pina pro tronco e toma E toma, e toma Vem pina pro tronco e toma Toma, 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 toma Eu agradeço O fenômeno dos paredões Vem pina pro tronco e toma E toma, e toma Pode deixar, deixa ela subir não Deixa ela subir, deixa ela subir Vem mãe, vem, vem, vem Vem pina pro tronco e toma Joga pro tronco e não vai Vem pina pro tronco e toma Toma, 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 toma Vem pina pro tronco e toma E toma, e toma Vem pina pro tronco e toma Toma, 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 toma Eu tô em Juazeiro Eu tô em Juazeiro Vai na vinha, vai Isso Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Maravilhosa Brissinho Essa é pra as novinhas mexerem legal agora, viu Vai Juazeiro, vai Isso é pancadejo, o fenômeno dos paredões Original é nóis Ó, 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 ó O macaquinho tá batendo certo, viu Esse é o macaquinho original, pancadejo E a morena tá que tá A loirinha tá que tá A ruivinha tá que tá Então pode se soltar Encostando Oi Encostando Oi Encostando Oi Jogando a bunda pro ar Encostando Oi Encostando Oi Jogando a bunda pro ar Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi a moreninha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Pra ficar o clima, confesso, me apaixonei Que muda ser de uma vez Vai que 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 vai Vai sentando Alô, Clebinho, C3 Vai sentando Vai jogando a bunda pro ar Sentando Vai quicando Que delícia tá esse trenzinho de mulheres aqui na frente, ó Vou sentando Vai quicando Vai sentando Vai jogando a bunda pro ar Sentando Vai quicando Vai sentando Vai jogando a bunda pro ar Banca deixa o fenômeno dos paradões Original é nóis E caramba 2F Produções BH Promo Produções Vai Juazeiro Vai Juazeiro Vai Juazeiro Vai Juazeiro Vai Juazeiro Avisa que o verão que vai chegar quente é nóis A loirinha tá aqui tá A ruivinha tá que tá, moreninha tá que tá, então pode se soltar Encostando, ó, encostando, vai, encostando, ó, jogando a bunda pro ar Encostando, vai, encostando, vai, encostando, vai, jogando a raba pro ar Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei Pra ficar os marcos, pra ficar os marcos Vai sentando, vai, encostando, vai, encostando, vai, encostando Avisa que o verão que vai chegar quente é nóis Mais uma que é sucesso, hein? Repertório da Punkadation bate certo É o fenômeno dos vaedões Vai mexendo, vai, encostando, vai, encostando, vai, encostando, vai, com o fenômeno Punkadation, Punkadation, original é nóis Levei ela pro motel, foi sequência de volta, volta, volta Quanto mais eu votava, a novinha dizia Bota, 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 vai, botando E eu disse, bota, 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 bota Pega no cabelo dela, eu chamo ela de pirayona Pega no rabelo dela, eu chamo ela de pirayona De frente ela toma, de coisa ela toma Isso é pancadeja, o fenômeno dos vaedões Eu tô em Juazeiro, tá ligado? Original é nóis Vai bricinho, vai bricinho, vai bricinho, vai bricinho Levei ela pro motel, foi sequência de volta, volta Quanto mais eu votava, a novinha dizia Bota, 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 xard Pega no cabelo dela Chama ela de emperiona De frente ela toma De coça ela toma De quadro ela toma De manjo ela toma Obrigado rapaziada, Obrigado pelo carinho tamo juntos Pra lá de frente ela toma, de costa ela toma, de quadro ela toma, 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 toma De frente ela toma, de quadro ela toma, de quadro ela toma, 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 toma Cristo Record, 2F, BH Promo E cê pangadeja o fenômeno dos paredões, tá ligado? Original é nóis Alô Clabino CT E cê pangadeja o fenômeno dos paredões Brissinho Repertório novo da Buckadation Pra bater certo nos paredões Original é nóis Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grondona Tem uma boa notícia que é pra todo mundo hoje Você só toma, toma aqui, 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 Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a bateteira, banca deixa eu com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a bateteira, banca deixa eu com mais uma bomba Vai ser só toma, toma aqui Alô, cabi no C10 Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Vai novinha, vai novinha Vai, ca deixa o fenômeno dos marriedões Pode deixar subir, deixa não subir Pode deixar subir, vem nessa comiquião Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia que é pra todo mundo hoje Então faz aí, vai ser só toma, toma aqui Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Vai, jozeiro Toma, que 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 toma Aqui ó Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, panca, deixa eu com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda Vai Juazeiro, vai Juazeiro, vai Juazeiro Ó, ó, vai ser só, toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Vem Jorginho, vem fazer comigo, vem Vem Jorginho, chegou reforço Ô, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma, que toma, que toma, que toma, que toma Ô, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira, faz a batedeira Que toma, 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 Brincinho, ó Repertório novo da Pancadation, original é nóis, tá ligado? É o fenômeno dos paredões Brincinho, ó Tira o pé do chão, tira o pé do chão, vai, 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 vai Bancadation, o fenômeno dos paredões Que hoje tá tudo favorável de gosto, nós tá suave na mesa Já tá meu combo lá fora, já tá minha naga, só maldinha Atrás toda a tensão, ela é o terror do vale quando entra em ação Faz defutaria da zorra, uma na frente, a outra atrás Deixa o seco, pega fogo e senta no colinho do pai Ó, 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 ó Ouça em cima, ouça em baixo e senta no colinho do pai Ela tá em cima, ouça em baixo e senta no colinho do pai Ela tá em cima, ouça em baixo e senta no colinho do pai Isso, novinho, vai Ela tá em cima, ouça em baixo e senta no... Senta, 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 senta a porra, senta, senta a becaragem Senta, senta, senta a porra, senta, senta a becaragem Ó, ó, ó Que hoje tá tudo favorável, de bolso o nosso tá suave Isso mesmo, isso mesmo E essa novinha, até adianta a tensão Ela é o terror do vale quando entra em ação Mas que puta é a da zorra Deixa o seco, pega fogo e senta no colinho do pai Ela tá em cima, ouça em baixo e senta no colinho do pai Tá pegando fogo Ela tá em cima, ouça em baixo e senta no colinho do pai Ela tá em cima, ouça em baixo e senta no colinho do pai Ela tá em cima, ouça em baixo e vai bricinho Senta, senta, senta a porra, senta, senta a becaragem Senta, senta, senta a porra, senta, senta a becaragem Senta, senta, senta a porra, senta, senta a becaragem Senta, senta, senta... Alô, Clébino C2 Oi, oi, não toca a deixa o fenômeno do escória com a mãe 2F Produções, THP Produções O fenômeno do escória com a mãe Tchau, 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 tchau